E nos proporcionar o trabalho com a Secretaria, agradecer também a distinção dos produtos da oposição e só se é também isso, a uma impressão enorme, porque o grupo político dele é forte, é consolidado, poder queimar, a fundamentação é isso, a oposição se perde, o projeto tem várias, queimar. Eu estou vindo aqui, por exemplo, para falar do Fábio Leite, em volta da nação passada, e minha autoria, que institui a Semana Municipal de Reciclagem e do Meio Ambiente da Semana Municipal de Caxias, projeto importante para cuidar nossos filhos em relação ao cuidado do Meio Ambiente, que são eles a cuidar do Meio Ambiente, preservar e reciclar, para ensinar cada vez com mais sustentabilidade, para que nós possamos tentar reparar um pouco, pensamos que nós íamos sofrendo com a declaração nosso primeiro ambiente, com a declaração, nossas marcas, nossos filhos, nossos diálogos. Bruno Magro, as suas palavras, como eu falei, vossa excelência tem uma qualificação e conhecimento expressivo. Use a tribuna, use o pequeno experimente, faça que o seu conhecimento chegue ao mais longe possível, como por exemplo, na manhã. Só as informações, colocar aqui hoje, nos reflete, diretamente em Caxias. O meu experto na manhã, conversando com a cidade da Sérgio, dizendo, se dando bons exemplos, no caso da cidade lá de Sobral, no Ceará, que uma excelência foi lá, pesquisou, e viu que a continuidade de um projeto, a continuidade de um trabalho muito voltado para a população, tem sim bons resultados, tem sim que ser confiado que é bom, tem que ser melhorado e aprimorado. E nós podemos observar isso, que mesmo o momento que visse uma pandemia, a educação de Caxias não parou. Não parou, teve sim que se inovar para promover a sustentabilidade ao ensino municipal. E é isso que nós precisamos fazer. E políticos e prestadores de serviço comprometiam com o povo. Não políticos que vêm para cá só para falar mal, sem projeto algum, sem intenção nenhuma, como coletivo. Senhor presidente, para a gente encerrar as palavras, dizer que nós, como grupo político, que sempre priorizamos a população, seremos sempre voltados para estar com o povo. Senhor presidente, para a gente, como grupo político,